Panambi Hills fica no bairro do Morumbi, um bairro nobre de São Paulo. E aqui, de fácil localização, e você já conhece a infraestrutura, você está próximo ao Shopping Jardim Sul, ao Marketplace, ao Morumbi Shopping, de fácil acesso pela Giovanni Gronk e pela Marginal. Você tem dois extras, tem Carrefour, tem bons colégios como o Porto Seguro e fica do lado do Parque Bulemax, que é um parque maravilhoso. Pra você, Panambi Hills, quatro dormitórios com quatro vagas na garagem, tem duas suítes, que podem ser três suítes com escritório, com sala de jantar, sala de estar com amplo terraço, a cozinha, que é copa-cozinha, inclusive com armário de dispensa, área de serviço também super espaçosa, com dependências de empregada. Tem ao íntimo com rouparia, tem a suíte master com closet e terraço, e os quartos, e as janelas são bem arejadas, os quartos são arejados com as janelas bem amplas, inclusive com janelas no banheiro. Já gostou? Pra você que sonha em morar no Morumbi? Então, aproveite, porque a parte de lazer, então, nem se fala. São três piscinas, você tem também playground, umas queiras são de festa, salão de ginástica, sauna com sala de descanso, vestiário e um lindo projeto paisagístico. Agora, pra você que vem aqui este final de semana, eles têm um super preço, porque eles pegaram a unidade 21, e eles fizeram do preço de 230 mil, por apenas 190 mil à vista. Ah, tá sem esse dinheiro todo, não se preocupe, venha pra cá, sete metade, e o resto você faz financiamento, através do sistema financeiro de habitação, pelo Banco Sudameris. Só que esse financiamento só vai começar em dezembro. Você não vai perder tempo, dê um pulinho aqui. Segunda, segunda, das nove às dezenove, é na rua Alcantarila, 340 Panambi, que fica no bairro do Morumbi. O telefone 3741-1393, construção e incorporação Alcantarila, que é do Grupo Vista Verde, e vendas práticas. Você não vai perder tempo, Panambi Hills é aquele apartamento, naquele bairro, não perca.